Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma coisa muito incrível. Eu estou aqui com a Tânia, que ela é consultora da Mary Kay, e eu vim aqui pra trazer uma novidade incrível pra vocês. Hoje a gente vai fazer uma maquiagem com os produtinhos que ela tem aqui. Ela trabalha em Gaiatuba. Fala um pouquinho sobre você, Tânia. Eu sou consultora de beleza, ensino cuidar de sua pele e automaquiagem pras mulheres aqui da cidade, né? Também ensino pessoas a trabalhar com os produtos e ensinar outras pessoas a se maquiar, cuidar da pele também. Então, inicialmente eu fiz um skincare. A Tânia vai falar um pouquinho sobre os produtos que eu usei, né? Pode falar, Tânia. Ok, nós usamos aqui então um gel de limpeza. É muito importante limpar a pele antes da maquiagem, né? O preparo da pele pra que essa maquiagem fique legal. Então, nós usamos o gel de limpeza. Nós tonificamos a pele como tônico hidratante. A pele hidratada também faz toda a diferença, viu? E não é porque ela é oleosa que ela não precisa de hidratação. A pele oleosa também precisa de hidratação, tá? Só que específica pra pele oleosa. E usamos esse hidratante que já tem um fator de proteção solar. Principalmente, Lara, porque a gente vai usar essas luzes aqui. E as luzes também, elas trazem dano na pele, né? Então, a gente precisa proteger a pele. Isso mesmo. Prontinho aqui? Pele limpa, cuidada. Exatamente. Vamos começar então a maquiagem, gente. Perfeito. Então, nós vamos começar, Lara, com o primer. Como nós já passamos o gel de limpeza, o tônico hidratante, nós podemos aplicar o primer, tá? Da Mary Kay, gente. Que lindo. Muito lindo. Então, nós vamos utilizar o primer, né? Eu já descensei um pouquinho então aqui na bramejinha. E onde nós vamos usar o primer, né? O primer é um fixador, né? Da base. Mas nós vamos utilizar aqui mais essa região onde geralmente fica um pouquinho mais de poros, né? Que é a bochecha, o nariz, um pouquinho da testa. Então, a gente não vai passar perto do olho, tá? Porque a gente vai ver com o corretivo aí. Então, pode passar a pontinha dele. Isso. Acho que eu posso fazer um lado e aí você faz o outro, ó. Pode ser. Seria isso aqui, ó. Tá? Bem aqui, ó. Nariz, né? Pode fazer do outro lado. Você viu que é bem pouquinho na pontinha, né? Ótimo. Passou, deixa, porque senão ele começa a craquelar. Pode ficar passando e passando, né? Você passa uma vez e tá tudo certo. Poderíamos usar o rosto todo também. Se você tem uma festa, algo que você vai precisar durar mais, a maquiagem, você pode... Massagem toda. E torreiro. Tá? Porque a gente só usou nas regiões necessárias. Então, o corretivo. Corretivo. E solta. Nós vamos utilizar o corretivo hielo, que é um corretivo mais voltado pra essa águia que fica um pouco mais escura. E nós vamos neutralizar aí, né? Com o corretivo, com esse corretivo aqui. Embora a gente tenha outros corretivos também, né? Olha a corzinha dele, ó. Ele é bem amareladinho, gente. Ele é perfeito. Ele é perfeito mesmo. E aí nós vamos utilizar um pincel pra aplicar esse corretivo. A gente vai usar o pincel de corretivo, tá? E pra ajudar, que é esse pincel aqui, o pincel de corretivo. Você vê que ele tem essa pontinha aqui pra você agarrar bem na pontinha, ó. E aí você vai passar essa esponjinha aqui pra distribuir. Mas pra ele você vai aplicar. Então, você sempre segura como se fosse um lápis e agarra. Uau, né? Que olho! Que uau! Olha pra lá. Pra câmera, pra lá ver. Já dá uma boa. Dá uma diferença. Agora eu vou fazer o outro lado. Prontinho o corretivo aplicado. Agora nós vamos pra próxima etapa, que é a base. Então, a base tá em mais 3D. Uma base de snacks, né? Já. A cor da Lara aqui é a W100. E ela tem tom, subtom, adaptar. O teu tom de pele também. Também. Fica legal dessa base. E olha. Ele vai ajudar a gente na aplicação. Bem fininho, né? As cerdas são muito macias. Você vai agarrar o produto e vai passar como você já tem o costume de passar. E aí a gente pode dar acabamento com a esponjinha. Tá bom. Porque essa esponjinha de coxinha aqui. Então, a gente vai dar acabamento. Depois que você tiver já aplicado a base, tá? Bom, a gente tem um lado com base. E o outro lado sem base. Isso. Então, olha que naturalidade. Gente, percebe, né? Então, é sobre isso. Quando eu falo a respeito de ter uma pele bem cuidada. Aqui, no caso, a sua é uma pele bem cuidada. Então, a base, ela fica muito melhor. E olha que naturalidade. Você não precisa notar o gosto de produto. Pronto. Então, pronto. Pele preparada já. Passamos a base. Agora, a gente vem para o iluminador líquido. Porque tem iluminador líquido, iluminador em pó. Nós vamos passar o líquido aqui. Nós vamos usar esse corretivo aqui. Na verdade, a gente chama de corretivo, iluminador, né? E nós vamos utilizar ele. Qual que é a cor dele? Esse aqui é a cor White Árgore. Eu vou pegar um descartável dele. Eu vou colocar aqui. Despensar um pouquinho aqui. Porque é importante a gente utilizar materiais descartáveis, né? Porque, que nem, por exemplo, a máscara de cílios, a gente tem descartável. Ou, principalmente, no momento que a gente está vivendo agora, né? Pós-pandemia e voltando, certas coisas. Para que a gente possa preservar a nossa saúde. Pronto, agora nós vamos para o próximo passo. Que é, agora, sei lá, né? O pós. Então, nós temos como pós blush, o de contorno, o pó iluminador. O pó que a gente vai passar perto dos olhos, né? E depois, o pó que a gente vai passar no rosto. Toda a gente conta o pó. É muito pó. É muito pó. Ó, então. Passa pó. Vamos utilizar aqui, para nos ajudar. Deligadinho. Então, nós vamos utilizar... Qual cor que você quer passar, Lara? O blush? Essas duas cores aqui, mas... É mais pra... A mais clarinha, né? Agarrar aqui, ó. Lá? Gosto sempre de tirar o excesso da minha mão. Pode pegar aqui, ó. Sempre do pouco, por mais... Porque daí você vai depositando no teu rosto e vai vendo se você gosta do resultado. Vai passar aqui nessa região. Então, o blush a gente usa nessa região, o contorno a gente usa nessa região, iluminador nessa região. Certo? Certo. Então, nós vamos passar o blush primeiro. Tá. Esse contorno aqui, que nós vamos estrear, esse contorno na Lara, né? Que ele é um contorno bem bonito. Olha aí. Nossa. Que eu acho que vai dar certinho com a pele dela. Né? Lindo mesmo. Perfeito, né? Ele já tem algumas partículas de brilho também, né? E nós vamos utilizar ele. Olha aqui. Vou vir aqui nessa região aqui, ó. Eu vou descer. Aqui, ó. Rumo a... Aqui, nariz e boca. Vou dar um espaço de dois dedos aqui, né? E vou aplicar só aqui. Ok? Primeiro eu deposito e depois eu esfumo. Tá? Então, eu vou fazer aqui pra você ver, ó. Vou depositar. Então, eu vou fazer aqui pra você ver. E depois, na hora que a gente for fazer o batom. É sutil e é detalhes, né? São detalhes. Ok. Então, a gente já fez aqui. Vamos para o... Deixa eu pegar aqui um pincelzinho. Eu vou pegar outro aqui na gaveta. Pra gente já passar o iluminador aqui. E depois a gente vai colocar... Deixa eu achar. Você gostou aí? Quer falar? Pode ir. Agora a gente vai pegar, você vai tirar a marcação dele pra mim, você vai passar bem com muita cautela, porque ele tem pó, você vai só tirar a marcação pra mim do, te fica, né, uns vincosinhos, porque é um requerido, né? Tomar cuidado pra não tirar, isso, porque agora a gente vai passar pó nessa região, então a gente já fez toda a parte de selar, iluminação, blush, contorno, agora a gente vai vir com o pó, então nós já tiramos os vincos aqui da região dos olhos, nós vamos vir agora com o pó, esse aqui é o pó, ó, light e medium light. Ok, então a gente selou agora com o pó na região aqui dos olhos, aqui, né, que nós fizemos contorno no nariz, porque o nariz está maravilhoso, depois a gente vai passar um blushzinho pra dar um ar de saúde, e agora, Lara, nós vamos retirar esse pó, que a gente passou tudo nos olhos aqui, a gente vai tirar todo esse excesso, que a gente colocou bastante pra selar mesmo, né, essa região aqui, essa região aqui, a gente vai tirar tudo, e aí depois a gente vai vir aqui e vai fazer em tudo. Então nós vamos usar agora a sombra, a sombra escolhida pela Lara, é essa aqui com o pãozinho de lilás, com esse rosezinho, é uma sombra que a gente já não tem mais, né, pra adquirir no sistema, então meninas, pode chorar, tá? É só esse pincel de Mary Kay, a gente tem que correr, lançou, quero, porque acabou, né, o pincel ele vai agarrar o produto, tá vendo, ó? Música Então pronto, a Lara optou por uma, por uma maquiagem mais cleanzinha, então a gente não vai passar lá as coisas, vai ficar só sombrinha, e vamos finalizar a parte dos olhos com máscara de suminselhas e máscara de cílios, né? Vamos lá? Música Pronto, essa linda de máscara de cílios, gente, que lindo são os seus cílios. Obrigada. Então vamos lá, agora o batom é sempre um dilema, né? Nossa, que massa. Que deixa com a maquiagem atrás é por causa do batom, né? É, é verdade. É por causa do batom. E aí nós temos a opção, Lara, entre cremosos, mate e gloss. Aqui são algumas opções, mas a gente tem mais, tem algumas até aqui, inclusive. Este batom aqui, ó, ele é o BBD07. Não, acho que tem um nome atrás. É isso? Então, tem um nomezinho ali atrás, aqui, ó. Vamos ver. I love lilac. Ah! É. I love lilac. I love lilac. I love, assim, em formato de coração. Tão bonitinho. Tão muito lindo, né? Então nós vamos passar este aqui. Vou utilizar também o descartável para ele, né? Vou dispensar todo o aqui. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei as escolhas das cores. As cores combinaram entre si com os acessórios, com a roupa. Os produtos, gente, são excelentes. Eu vou deixar o arroba do Instagram dela aqui embaixo. Eu vou deixar passando na tela. E na descrição, se vocês quiserem saber mais sobre os produtos, sobre como que usa. É. Ajeitar uma aula. Ajeitar uma aula. Para poder comprar produtos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!